Deputado Federal Rafael Mota do PSB divulgou um vídeo ali nas redes sociais dele telefonando pros eleitores perguntando qual é a opinião dele sobre uma possível candidatura do Rafael ao Senado, isso mesmo? É verdade, Rafael fez aí, ele tá em plena pré-campanha para o Senado e fez, foi até uma coisa divertida e diferente, né? Ele ligou pra você? Não, pra mim não, ele ligou aí para alguns eleitores e a reação foi muito boa, as pessoas dizendo que queria ele não só como deputado, agora como senador e tal O fato é que Rafael está na pista, ele está jogando, ele está escalado, ele tá querendo entrar em campo de verdade nessa situação E aí, essa pré-candidatura de Rafael Mota, ela termina criando um problema para o grupo da governadora Maria de Fátima Bezerra Por quê? Porque do outro lado a vida já está resolvida É Rogério Marinho candidato ao Senado, Fábio Dantas candidato a governador No lado de Fátima, está resolvido, em parte, está resolvida a candidatura de Fátima, reeleição, Walter Alves vice e Carlos Eduardo senador Essa é a chapa de Fátima, ela disse que é dela, o PT também disse que é Mas, surgiu aí essa questão de Rafael Mota, que o governo, através de Raimundo Alves e de outros integrantes do PT Dizem que chegou tarde, na verdade não chegou tarde Eu estava até pesquisando, houve inclusive uma sinalização por parte de Rafael para ser candidato a senador Bem mais lá atrás, o governo é que não deu a atenção Por quê? Porque trabalhava com a hipótese de manter Jean Paul Prats na chapa de senador Na condição de candidato a senador, a reeleição E trabalhava no silêncio com a possibilidade de atrair Carlos Eduardo E isso de fato aconteceu Por isso que não se abriu para possibilidade de candidaturas dentro do próprio grupo Hoje é diferente, Rafael tem vida própria A candidatura dele não depende do PT, depende do partido dele E a candidatura dele tem algo que agrada ao PT mais do que a candidatura de Carlos Eduardo É que ele está com a chapa casada Governadora Fátima, presidente Lula Carlos Eduardo não pode fazer essa mesma coisa, não pode dizer a mesma coisa Aliás, hoje eu tenho até recebido um vídeo da campanha de um debate em 2018 Carlos Eduardo desceu além com força nos governos do PT e na própria Fátima E isso está circulando com força dentro da militância petista Eu conversei com alguns militantes e com algumas lideranças do PT Que disseram em off, logicamente, que é difícil conseguir conquistar o voto do petista mesmo Para Carlos Eduardo E é aí onde Rafael está entrando nessa situação Está penetrando aí com certa facilidade dentro da militância petista Por que? Porque o PT não vota no ex-ministro de Bolsonaro Então ou é, ou seria Carlos Eduardo ou ninguém O ninguém, na verdade, estaria sendo propagado Mas alguns tinham a candidatura de Robério Paulino, professor e vereador de Natal Como alternativa Robério não vai ser mais candidato pelo PSOL, vai ser Freita Júnior E aí ficou realmente um candidato mais à esquerda E também apoiando a candidatura integral do PT Seria Rafael Mota Então essa situação é um problema para a Fátima resolver Raimundo Alves disse na semana passada Que era possível duas candidaturas do mesmo grupo político Ou seja, a governadora Fátima poderia ter dois candidatos ao Senado É, ele disse isso no sentido em que Raimundo foi mais além Inclusive, disse que legalmente era possível Ou seja, o PSB faz a aliança com o PT Na majoritária, tendo o Rafael como senador E vai lá na sua convenção e diz O candidato a governador é Fátima, o senador é Rafael O PDT também faria o mesmo Faz sua convenção com Carlos Eduardo, senador Apoiando o Fátima, governadora É possível isso? É possível e é legal Agora É estranho, porque durante a campanha Os dois candidatos vão subir no mesmo balanque No mesmo balanque Aí um pede voto para Para si Vote em mim Então vote em mim Aí Fátima diz Não, vote qualquer um dos dois É isso? É, aí onde está a história Por quê? Porque essa posição de um e de outro Vai ser posta claramente Só que Rafael chega e diz Vote em mim para senador E eu peço voto aqui para a governadora Fátima Bezerra Número 13 E peço voto para Lula Presidente Número 13 Aí Carlos Eduardo vai lá e diz o quê? Peço voto para mim Que sou candidato a senador PDT Número 12 Peço voto para Fátima Número 13 Do PT Aí ele omite o presidente E para presidente da república Se ele pedir para Ciro No palanque do PT A vai a como no centro Se ele ficar calado Ele Aí todo mundo vai ficar E o presidente e tal É uma situação no mínimo constrangedora E aí você puxa E Maria de Fátima A filha de seu Severino Vai fazer o quê Nessa situação Com dois candidatos Do lado dela Ao seu lado Pedindo para Voto para ela Se ela elogiar mais um O outro Fecha a cara Não O simples fato de Fátima Dizer Eu tenho dois candidatos Ao Senado Já matou Carlos Eduardo Porque O PT vai entender Que pode votar Em Rafael Sem Ser Uma coisa Esdrúxula Ou uma coisa Que esteja Possa ser considerada Até uma traição A chapa do PT é essa Então Está caminhando Para isso E quem está assistindo De camarote Com a raridade De um sorriso De orelha a orelha É Rogério Simonetti Marinho Porque Na opinião Dos partidários De Rogério Ele está vendo Essa situação E nesse caso Aí Tendo dois candidatos Do lado do PT Do lado de Fátima No caso dele Só tem um Agora Como tem Três candidaturas Postas E essas três candidaturas São fortes Aí você pode ter Um candidato A senador Eleito Com cerca De trinta por cento Dos votos Ou mais ou menos Por aí Ou seja É uma situação Em que Cada um Pode ganhar a eleição Um dos três Poderá Por mais óbvio Que isso possa parecer Mas quando eu digo Um dos três Pode ganhar É porque os três Estão no nível De competitividade De Num pé de igualdade Lógico que só ganha um Mas quando eu falo De um dos três É que eles estão Disputando Eles vão para uma disputa Impedem igualdade Daí um ou outro É que vai se destacar E a campanha É que vai dizer